Mais energia limpa para o Brasil. Nos últimos dois anos foram contratados 94 projetos de geração de energia solar, num total de 2.653 megawatts de capacidade instalada. A expansão do uso desse tipo de geração pode colocar o país entre os 20 maiores produtores do mundo já em 2018. As informações são do Ministério de Minas e Energia.